A pessoa de Jesus foi estando sempre presente ao longo da minha vida, começando pelo ensinamento e testemunho de fé que recebi da minha avó. Mas na verdade, Cristo era muitas vezes uma boa referência, não alguém com quem confrontava os meus caminhos e sonhos. Sem grande consciência disto, tinha os meus planos, meus, não dele nem com ele. Até me animava a pensar nos outros, envolver-me em projetos sociais e políticos que procuravam o bem comum. Mas era tudo meu. Na universidade, inscrevi-me numa semana de missão. Aí, aproximei-me mais conscientemente de Cristo e da Igreja, mas o sentido da minha vida continuava a ser centrado em mim. Numa tarde de agosto de 2011, quando viajava sozinho de carro, adormeci. Quando acordei na ambulância e à medida que fui ganhando consciência da gravidade do acidente, percebi que podia ter morrido. Percebi que se a minha peregrinação na Terra tivesse terminado naquele momento, a minha vida não tinha valido a pena. O sentimento de que a vida estava a passar-me ao lado fez-me querer acolhê-la de outra forma e confrontar-me com perguntas que até aí evitava. Perguntas como, Senhor, o que queres que eu faça? Qual o sentido da minha vida? Foi então que a alegria do encontro com Cristo começou a preencher o meu coração e a fazer-me querer levar esta alegria a outros. Por isso, em 2012, entrei no seminário. Vivi um caminho de encontro. Encontro comigo, mas sobretudo, pude encontrar-me de forma mais verdadeira com Cristo e com a sua Igreja. E que beleza é este encontro com Cristo e com a Igreja. Na minha fragilidade, pude reconhecer como Jesus e a Igreja me amam e caminham comigo. Crescia o desejo de levar a outros esta experiência. Em 2017, com as dúvidas próprias do caminho, saí do seminário. Mas Cristo não desistiu de mim, como não desiste de ninguém. Fora do seminário, continuei muito ligado a atividades pastorais e tive oportunidade de ir à Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Deus é fiel e dos meus passos, mais ou menos acertados, fez um caminho. Regressei ao seminário ainda em 2019 e fui ordenado padre em 2021 para procurar levar aos outros a alegria de encontrar Cristo, de ser encontrado por Ele. Uma alegria que não é passageira, uma alegria que me é oferecida do céu. Aplausos. 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 Obrigado.